Você tem agenda cheia e não tem flexibilidade para viajar quando você quiser? Então, o pacote data fixa do URB pode ser perfeito para você. Ele é um pacote de viagem para quem precisa se organizar com um pouquinho mais de antecedência. Você escolhe logo na hora da compra a data certinha para viajar. Ou seja, você já sabe o dia que você vai para o seu destino e a data que você vai voltar de lá. E o melhor, pagando num precinho que cabe no seu bolso. Dá para parcelar num cartão de crédito, num boleto parcelado, dá para pagar num boleto à vista, pagar com Pix, ou seja, da forma que for melhor para você. E com o URB, você não precisa se preocupar, porque a gente já deixou tudo organizadinho. Ou seja, você já tem no mesmo pacote a hospedagem e a passagem. Tudo para você aproveitar sem nenhum problema. E aí, bora viajar? Aproveite logo essa oportunidade e garanta a sua viagem. E ó, conte com a gente.